Oi! O vídeo de hoje tá mais do que especial. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a renovação dos enfeites que eu fiz. Foram vários enfeites de Natal, deu uma mesa muito cheia, parecia uma loja, em que eu usei todos os materiais de outros anos e renovei os enfeites, deixando uma peça mais linda do que a outra. Quer conferir comigo? Então deixa teu like aqui e vamos lá dar uma olhadinha. Oi! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês todos os enfeites que eu fiz com todo o material que eu tinha em casa. Então eu vou começar aqui da ponta desta mesa, tá? Foram feitos aqui os anjinhos, coisa mais querida. Eu tinha as bonequinhas de tecido que eu tinha ganhado de uma senhora e usei EVA, que eu também tinha em casa, pra fazer a decoração deles. Aqui eu tinha duas botinhas de feltro, que estão aqui, pra serem usadas. Aqui eu tinha esse sino, tinha ganho da minha cunhada aí, acho que, acredito que faça uns 25 anos, 24 anos. E a fita já tava bem desbotada, então eu troquei, eu desmontei tudo e troquei a fita. Este aqui é um enfeite pra colocar na porta, na fechadura da porta. E era um outro boneco que tinha aqui, eu substituí por esse bonequinho de neve aqui, que tem esses guisos aqui na pontinha. Aqui eu tenho um cestinho, que foi feito também, esse arranjo foi feito dentro dessa cestinha aqui, ó, desse material. Ficou uma graça. Vocês já viram esses arranjos aqui que eu tinha, com presentinho, que ele, normalmente, ele é bem volumoso. Então vale a pena a gente usar ele, que ele dá um volume, né? Aqui foram as cestas que foram feitas, pra colocar lá na minha cozinha, com as frutas, enfim, com meus temperos. Depois, mais perto, se eu decidi fazer alguma coisa aqui no salão, eu vou poder estar usando. Aqui a outra cesta, que eu deixei o laço. Os laços que foram feitos com aquela tela armada, com glitter, ó. Aqui também a cestinha, que era uma cestinha de Páscoa, e eu adaptei ela pra uma cestinha de Natal. Aqui um centro de mesa, que é um arranjo, que eu coloquei aquele passarinho. Na cabeça do passarinho tinha um furo, daí eu achei esses enfeitezinhos aqui, ó. E eu cortei, coloquei ali pra fazer a crista do passarinho. Aqui ficou uma graça esse arranjo, com pinha, com sementes. Esse outro cestinho, que eu uso muito esse cestinho aqui. Ele é de uma madeirinha bem legal, assim, ó. Então, esse também ficou bem lindo. Aqui era uma moldura, que foi colocado esse tecido aqui, bem lindo. Que ficou um charme, ficou como uma bandeja. E ele também tem um suporte, que eu posso pendurar ele na parede. Aqui, as duas guirlandinhas, que foram feitas. Uma fofura, ficaram. Fiz esse enfeite aqui, pra colocar no L da porta. Tem coisas que eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora, nesse vídeo. Senão vai ficar muito longo. Mas depois a gente vai fazer o tour pela casa, e vocês vão ver todos os espaços decorados da casa. Inclusive, com esses enfeites. Aqui são duas guirlandas, que eu fiz com aquela dica de usar o festão, que tinha o ferrinho aramado. Esse aqui é um outro tipo de festão aramado, que ele tem os bracinhos, né, vários galhos. Esse não tem galho, olha a diferença, ó. Esse aqui é só pra fazer um contorno. Esse aqui, ele já fica maior, mais volumoso. Aqui foram aquelas duas guirlandas, que eu fiz de palha. Ó, ficaram muito lindas, que eu coloquei os ursinhos. Aliás, os bonequinhos de neve, né. Porque tudo eu uso, ó, os bonequinhos de neve, daqueles que a gente compra, que não são tão caros. Depende da loja que vocês tiverem aí perto de vocês. Mas eles dão, eles valorizam muito os enfeites, né. Fica muito, fica bem mais, uma aparência bem melhor, assim. Do que colocar só o bonequinho de neve, ele fica muito mortinho, né. Então, se tu coloca no enfeite, como uma guirlanda, assim, ó, enche os olhos. Aqui está a segunda guirlanda, que é uma pra cada lado da porta. Olha que bonequinho mais fofo. Bem fofo mesmo. Aqui foram as duas guirlandas que eu fiz com o bambolê, com esse festão aqui nevado. Pra estar colocando nas portas, onde bate sol lá em cima na casa. E que eu vou ter que prender bem elas, por causa do vento também. Então, eu achei que o bambolê, ele é leve, vai voar, né. Então, quando eu for fixar lá, eu vou fixar bem uns quatro parafusinhos presos, assim, ó. Pra gente não perder elas quando der vento. Aqui foi uma invenção que eu achei demais. Eu tinha essa cesta. Na verdade, não era bem uma cesta, era uma caixa. E eu utilizei a tampa pra essa decoração, que eu achei linda demais. Também com esse bonequinho de neve muito fofo. E aqui dentro eu fiz um cenário iluminado. Vocês já viram aí nos vídeos. E coloquei esse bonequinho de neve. Então, coloquei luzinhas vermelhas ali atrás, ó. E elas acesas, elas ficam uma graça. Aqui do lado eu tenho aquela outra guirlanda, que é com cipó. Que tem um vídeo aí no canal. E eu utilizei esse bonequinho aqui. Que é um ursinho com os braços abertos. Que ele é feito de juta. E também ficou uma graça. Eu achei um amor. Olha como eu uso a canela em pau, ó. Pra decoração, que eu acho que combina muito. Aqui nós temos o nosso cenário nevado, que foi feito com aquela madeira. Que era um suporte de escova de cabelo, chapinha, escova. Então, eu transformei aquela madeira e fiz esse cenário aqui, que fica de pé. Achei uma graça. Aqui foi feita uma decoração com essa... Isso aqui não é um tecido, gente. Isso aqui é aquelas embalagens pra presente. Que ela imita um tecido. Mas é um plástico. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, aqui, ó. Era uma caixa de presente. Bem grande, que eu tinha em casa. E o que que eu fiz? Eu coloquei... Eu fiz um cenário da caixa. Eu coloquei lá dentro a mantinha acrílica. Na parte de trás. Na parte de cima. E na parte de baixo. Coloquei esse cartão que fica aberto. Ele fica abertinho, ó. Ele é muito antigo, esse cartão. Mas ele é lindo. E coloquei o bonequinho de neve na bicicleta ali dentro. Então, ele ficou muito fofo também. Olha que lindo. Assim, ó. E ele... Como essa caixa é grande, vamos contar quantos palmos tem aqui. Um. Dois. Três. Deixa eu ver. Um. Dois. Três. Três palmos e quatro dedos. Então, ele é um arranjo bem grande, né? Bem alto. Era uma caixa de presente. Olha que linda que ela era, ó. E eu não ia desprezar essa caixa, né? Só que a tampa estava feia. E ela era dourada. A original era dourada. Daí eu tinha esse tecido, esse... Essa embalagem. Com a presente. E eu forrei a tampa. Achei que ficou uma graça. Aqui, então, eu tenho todos aqueles enfeites que são de jardim. Que são de palha. Não sei que material é esse, gente. Mas é uma palha. Eles são empalhados, assim, ó. E eu achei demais, assim. Que cada ano eu renovo eles. Então, eu uso todos os verdinhos que eu tenho. E coloco flores de Natal. Ela... Essa... Esse pinguim aqui de neve. Olha como ele é fofo. Ele já veio com essa mantinha. E esse gorrinho, tá? Mas, depois que passa o Natal, eu tiro a mantinha. Até tá soltando aqui, ó. Eu tiro essa mantinha e esse gorrinho de Natal. E coloco... E tiro essas flores e coloco outras flores aqui. Por isso que tem esses galhinhos aqui, ó. Verdes já. Que nem são de Natal. Mas eu faço isso nos meus arranjos. Aqui também, ó. Eu coloquei dois laços nesse cachorrinho. Pra ficar uma carinha de cachorrinha. E aí, eu coloco aqui as bolinhas. Os enfeites. Todos que eu quero. E depois que passa o Natal, eu retiro. E coloco outros tons de flores. Aí, eu uso na Páscoa. Eu uso o Dia das Mães, né. Uso todo o tempo. Vocês sabem que o Dia das Mães não é uma época muito legal de comprar flores. É muito caro. Então, se vocês tiverem que comprar flores, assim, e comprar com preço bom, seria bom comprar em janeiro. Depois que passa o mês de abril e maio. Nunca comprar no mês de março, abril e maio ali. Que é o tempo em que as floriculturas, as floristas estão comprando as lojas. Então, fica tudo muito caro. Por conta do Dia das Mães, do Dia das Noivas, do Dia da Mulher. Então, vocês têm que se programar pra vocês terem aí uma economia. Então, também, esse cachorrinho aqui, eu coloquei um lacinho. Essa fita aqui, ela não é uma fita de tecido. Ela é uma fita de papel. Papel camurça que eu fiz. Uma fitinha. Ó. E coloquei. Então, esses arranjos ficaram muito legais. Aqui foram as guirlandas também. Que eu coloquei aí com aquele festão com arame. Que foram as pratas que eu fiz. Eu comecei fazendo uma prata, que foi essa. Me apaixonei por ela. E aí, eu tinha material e fiz mais quatro. Então, eu fiquei com cinco guirlandas prata. E eu achei uma graça. Mas, a gente tem que saber aqui como vai jogar ela na decoração. Essa outra era uma guirlanda nevada. Que, a princípio, eu ia usar ali no cenário nevado. Só ela. Mas, aí, depois eu achei uma sacola. Que estavam essas flores lindas aqui. E aí, eu acabei fazendo essa guirlanda. Muito fofa. Branca. Achei. Ficou um amor. Aqui foram... Ai, eu amei esses... A minha filha está apaixonada, né? Por esses centros de mesa, ó. Então, eu usei, na verdade, os porta-espetos. Que eu tinha parado ali. Estavam já até empoeirados, né? Eu limpei. E reaproveitei para a decoração. Fazendo esses três centros de mesas. Que ficaram muito lindos. Então, essa é uma parte da decoração. Aqui, também, eu esqueci de mostrar esses três vazinhos aqui, ó. São vazinhos compridos. Que eu coloquei dentro as sementinhas, aquelas que eu colhi lá em gramado. E coloquei esses verdinhos que eu tinha comprado nos 15 anos da minha filha mais velha. Que hoje está com 23, então, fazem oito anos isso. E eu guardo, né, pessoal? Eu cuido. E aí, eu tinha essas borboletinhas aí que eu tinha comprado a 99 centavos há muito tempo também. Fitinha, sim. Fitinha, todo ano tem que comprar e trocar, né? Apesar de que essas aqui, eu não comprei esse ano. Tinha de um ano ou dois atrás. Essas daqui também. Esta também. Fita, eu ainda não fui comprar para o ano de 2022. Eu ainda tenho bastante fita aqui. E agora, quando eu for começar a fazer os meus doces, aí sim, eu vou ter que ir lá buscar as fitas. Aí, eu gravo para vocês onde é que eu compro, qual o valor que eu estou pagando. Mostro tudo para vocês. Bom, eu quero te perguntar. Se tu gostou da economia que eu fiz? Porque eu usei tudo que eu tinha em casa. Poucas coisas eu comprei esse ano. Vou mostrar para vocês aqui o que eu investi realmente este ano. Nem cola quente eu comprei porque eu tinha. O que eu comprei esse ano para essas decorações foram esses festão nevado aqui. Que eu paguei ou R$2,99 ou R$3,50. Eu comprei 10. E eu comprei 10 metros dessa manta aqui, acrílica. Porque eu tinha muita coisa para fazer. E aí, eu comprei 5 metros de uma baratinha, que custava R$6,00 e alguma coisa. E 5 metros de uma mais fofa, assim, mais espessura. Que eu acabei usando também para fazer ali a decoração do meu canto nevado. E eu paguei, então, 5 metros a R$6,00 e paguei 5 metros a R$9,00, que era mais grossa. Esse foi o meu gasto no ano de 2022. Para essas decorações que estão aqui em cima dessa mesa que eu estou mostrando para vocês hoje. Fora isso, eu comprei 5 conjuntos de lampadazinha. E comprei também dois tecidos bem lindos de Natal. Foi isso que eu comprei esse ano. Então, se vocês gostaram desse vídeo, de tudo que eu fiz, que eu criei aqui, né? Para o Natal de 2022, com o que eu tinha em casa. Ainda tem a árvore, ainda tem o cenário nevado, ainda tem a escada. As portas que já estão com a decoração, tanto interna quanto externa. Então, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram de ver tudo prontinho aqui, ó. Eu quero pedir para vocês deixarem um comentário para mim. Porque agora, depois desse vídeo, sim, eu vou colocar todas as decorações no lugar. E vou fazer um tour aqui na minha casa, mostrando para vocês como que ficou a decoração pronta. Tá bom? Se tu não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o tour, então, pela minha casa. Tá bom? Um beijo grande. Até mais.